E falando em divulgação científica, você conhece a Comunicare? A Comunicare era uma revista científica, ou seja, ela recolhia, ela recebia artigos de pesquisadores e publicava em formato científico. E aí a gente transformou a Comunicare numa revista de divulgação científica, que é uma revista que faz jornalismo sobre ciência. Ou seja, a gente tenta traduzir as pesquisas para que elas cheguem a mais pessoas e as pessoas possam perceber. A importância da pesquisa para pensar tanto a nossa realidade quanto o futuro da comunicação. O grande tema dessa edição é a comunicação e a visibilidade do arcaico. A gente conversou com pesquisadores e pesquisadoras da comunicação para eles contarem para a gente o que eles estão investigando sobre a internet que era essa terra de tantas utopias. E que depois das redes sociais e de tudo que a gente vem vivendo, virou esse terreno de onde saem tantos conteúdos de ódio, de desinformação e arcaicos. E como que a pesquisa em comunicação pode contribuir para a gente pensar sobre a regulação dos ambientes digitais. Acesse o site revistacomunicare.casperlibero.edu.br e os perfis Revista Comunicare no Facebook e no Instagram. Acesse o site revistacomunicare.com.br e os perfis Revista Comunicare.com.br e os perfis Revista Comunicare no Facebook.